Olá pessoal, tudo bem? Aqui é uma viagem no Rio Manacapuru Estamos fazendo uma viagem para fazer uma pescaria Jaraqui Olha que é uma paisagem bonita Paisagem muito linda aqui Rio Manacapuru, chegando no Membeca já Quem conhece a área sabe que o Membeca já está próximo Quem não conhece aprecia só a paisagem Curte aí, quem gostou dá um like, comenta Para ajudar o canal Para você apreciar como é bom morar na Amazônia Como é bom poder contemplar essa coisa tão bonita Aqui está começando a pescaria do Jaraqui Agora esse ano Nós viemos aqui fazer uma aventura Que pescaria você nunca sabe o resultado É uma aventura A gente vai com fé que pega Nós estamos aqui para Para pegar esse peixe, se Deus quiser Hoje é terça-feira Eu creio que é 11 11 de abril já A pescaria está um pouco atralada Mas Assim mesmo Se Deus quiser a gente vai fazer uma boa pescaria por aqui Aí para quem não conhece, é uma canoa de rede Aquele monte de pano preto ali no meio é a rede Rede de malha, malha Malha 20, malha 12 105 braços de comprimento 800 malhas de altura É uma boa rede já para pescar Daqui a pouco se Deus quiser Algum tempo a gente está chegando lá no Nembeca já Aí amanhã a gente começa a luta Olha como o sol é bonito O sol está Está aí mesmo, está querendo se pôr daqui a pouco Olha aí um colega nosso, pescador As viagens assim, você nunca sabe o que vai demorar Se vai voltar logo A gente vem para voltar logo, né Mas na verdade a gente só sabe no decorrer do tempo No decorrer que você vai pescando E vai vendo como é que vai pescando Mas a esperança é que tudo seja certo É que a gente retorne logo para a cidade, para a família E que assim o Senhor nos abençoe, se Deus quiser